Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Nautilão da massa mesmo né Deixa eu pegar o Nautilão da massa aqui Eu terei minha vingança Tá, startou Red, será? Ou foi fake list? Acho que ele startou Blue hein mano Nidale vai querer dar o primeiro granke aqui Ou ela vai dar trade side Uai filhão, vai tomar um daninho aí também Ai meu Deus, tomei mais dano do que ele né mano Na trade viu rapaziada Fodeu, o nível 2 vai ceder Se to conseguindo impor ritmo nenhum aqui Cancelei o grab dele, tá bom Nice flash do EZ hein mano Olha ele tá tentando trade ainda Eita, o bagulho tá doido hein mano Gastou o grab então eu vou dar as cara Nossa Nossa, aí é foda Tanque a lança, tem um flash, qualquer coisa Safe Ó a Miyoki, Nidale apareceu bem a nível E só a pontinha da cabeça dela Perigoso eu dar face check aqui mano Olha lá Dá o dano aí amigão, fiz o que eu podia Mais do que isso meu boneco não faz Boa Nossa, ainda bem que eu consegui dar esse grab no cara Viu rapaziada Vem cá, vem cá, vem cá Mas agora fodeu, vamos ter que puxar Vem cá Matou, mais um Tcham mano Ó o notilão da massa hein mano EZ tá sem mana hein mano Eu tenho que tomar cuidado Mas não vai ter vantagem de XP Ou eu dou um all inzão da massa aqui Ai, eu achei que eu ia pegar nível 6 Eu já ia apertar R Ó que isso, mata esse cara Tá doido amigão Errou Ai, minha grab só sai agora filhão Trolei véi Ai, se o grab sai Boa Mano, eu tô falando Esse EZ ele é Nossa, ele pegou mano, ele mata Ó Mano, eu tô falando pra vocês Esse EZ é muito brabo véi Esse cara é muito brabo véi Tu é muito brabo véi Vou ter que falar pro cara mano Eloginho seu amigo gamer, beleza? Nossa, olha meu Gragas Ó, peguei Que isso? A gente dá um PZ mano Nice Eu pego esse cara também Quem falou up não? Nossa, eu pegava muito ele véi Aí ó Nossa, que crime o Zé aqui mano Ah, eu dei outro ataque no mínimo Não Mais um Ah, não vou ter mana mano Mais um, mais um Flashou, flashou É Z? É Z? Mano, que isso galera Não, 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 não Mano, esse EZ é muito bom véi O cara é muito bom véi Olha isso mano Ah, eu acho que ele mata nós dois mano Aliás, o Zé vai matar ele Vocês estão ligados né Esse cara é muito bom véi Mano, ele mata nós dois né véi Não é possível véi Ó, tem o solar ainda Amigão, vai Ah tá véi Achei que essa porra ia matar nós dois Os cara vai parar Ó, calecou mano Tá corajoso o menino Nossa É o Gragolandia Ó, peguei, peguei Usei shield Ó, joguei bem até tá Ai, deixa ele bater pra ele curar Eita Caramba mano Mano, dá mudrinho hein mano O Gragas também Combando todo mundo fofinho Consegui dar um grab invisível ali Show de bola Ó, geral dando chase top Que isso Nossa, eu não tava vendo Aí eu trollei né Eu vou dar um R na cabeça desse cara Não, não, não Não, o Gragas É Tava sentindo o cheirinho da caga Consegui dar um grab ainda Tá bom Pegamos uma torre ali Tá de boa Dá pra ir barul Dá pra ir barul Fodeu, que que para o Myron aqui hein Meu Deus, eu tô tendo que proteger o negócio de ser de um mal fight Que loucura né mano Que nível né E se eu deixe ele sozinho ele ia ser solado tá Mano, é GG tá Tem wave pra dar GG Dá GG Dá GG Ai, a caixa vai nascer Não tem como ser GG É nossa Ufa, esse grab pegou meu querido Chama Caraca mano Que esse grab pegou Redençãozinha pra nós aqui Rapaziada, só grupa Grabzite, caneco Beleza, beleza Ah, ele é um rapaziada GG Jogão, jogão, jogão mano Jogão, jogão, jogão